Active é uma coisa muito imbecil, bicho. Active é uma coisa imbecil. Sabe, eu sinto saudade daquele tempo onde cagar é uma consequência. Não é um objetivo de se alimentar, bicho. Desafio Active. Qual é o desafio Active? Aceite o desafio Active. O desafio funciona da seguinte forma. Olha só, você vai tomar isso aqui. Se você não cagar, eu te dou um dinheiro. Parece uma premissa de quadro dos trapalhões, né, bicho? Onde o Dedé chega assim no Zacarias, no Mussum, faz os dois cagarem, chega o Dedé e caga na cabeça do Dedé e do Zacarias do Mussum, pega o dinheiro e vai embora. Coisa muito imbecil Active. Não aprovo Active, pessoal.